Boa tarde meus amigos e amigas do YouTube vamos fazer mais um vídeo aqui mostrando como preparar a preparação de um canteiro que vamos recuperar porque já tinha acabado os nutrientes dos materiais e vamos recuperar para começar estamos entrando aqui na mata fechada aqui na Caatinga para procurar de compostos vegetais né é o chamar o que a gente conhece por aqui com Paulo suas folhas aqui por o cão e tudo aqui pode ser usado como um excelente substrato viu quando mistura misturado a terra é uma proporção boa a gente a gente consegue tirar dele nutrientes bastante nutrientes viu é bem aqui já tem bastante né e eu acho que vamos começar a procurar por aqui não vai ser preciso entrar mais e matar dentro não é bom por enquanto eu vou dar uma parada no vídeo aqui um pouco é para a gente começar a recolher como ciscador usando ciscador recolher toda essa esse decomposto aqui vegetal né essas folhas secas né essas folhas secas que a gente faz a retirada das que estão em cima ó a gente retira essa de cima aqui que aí fica esse já de conforto aqui ó esse aqui é excelente esse daqui para cheiro verde de alface pimentão é todas essas verduras plantado em horta né é excelente mesmo viu e aí eu vou como falei para o vídeo um pouco aqui e depois a gente continua já na substituição do substrato do canteiro de alface pimentão é só chegamos aqui conseguimos dois bons sacos de decomposto né agora eu vou fazer o remexido na da terra para poder colocar ele é porque aqui já tinha já tinha acabado todo ó aqui ó tava praticamente a terra pura né já tinha acabado o substrato né que é usado para o material orgânico já tinha acabado de tanto ser aguado que vai dessa aí aqui a gente vai mexer ó mexendo mexendo aqui ó ó aqui tá o a terra mesmo tá uma beleza mas tava faltando o decomposto né hormônio que é o substrato substrato né que é o alimento da planta né que pode ser feito com a mão mesmo né sendo revirado com a o alimento é um pouco cansativo mas é uma atividade prazerosa não é que você faz exercício movimenta seu corpo melhora melhora sua respiração melhora o batimento seu ar sem sem ser monótono né pelo menos para mim eu acho uma beleza acho muito bom esse tipo de exercício é associado associado a esse trabalho e mais prazeroso ainda é o resultado né quando você começa a colher eu a sua verdura totalmente orgânica né bom vou só pegar aqui com o substrato e aí é isso aqui realmente né é nutriente de primeira e não tem aquela de indicar 10 10 10 ou que seja 5 10 10 10 aqui você pode botar o quanto mais você botar melhor o que ele fica compactado com a com a terra você terá uma um resultado simplesmente excelente viu com a terra você terá uma camada superior mais uma camada superior sobre a terra uma camada sobre a terra com esse substrato com esse decomporto e aí é mais ou menos planejando né e não fica a água correndo apenas para um lado e aí é só alguns já encoberto aí aqui é o seguinte pronto tá aqui tá feito ó só um para esse aqui já vai até resolver que é o cantando do cheiro ver o outro outro saco vou aproveitar para jogar nos pés e de laranja que eu tenho né de manga e mais alguns outros esse aqui agora o que vai ser feito agora é apenas a água aqui eu vou jogar uma água aqui por uns três dias passar aguando e depois tá no ponto mesmo para enfiar assim é nesse vídeo que eu queria mostrar é isso essa preparação do do canteiro da horta sua para o plantio do cheiro ver eu desejo uma boa tarde para vocês um bom início de semana e e peço que se inscreva em meu canal que deixe seu like e que marca aquele sininho é sempre dando aquela ajuda a gente aí para o canal e crescendo a cada vez mais E aí